Olá meu amigo, tudo bem? Aqui é o Gerson, um beijo das plantas. Eu vim aqui fazer esse vídeo para mostrar para você que esta aqui é a semente da palmeira areca bambu. É uma planta bastante ornamental, é uma palmeira muito linda, que é a semente dela, a muda dela. Está vendo que coisa linda, maravilhosa. Essa aqui ela foi brotada aqui, como ela ficou meia dobrada, então saco tombou e ela ficou assim desse jeito aqui, entendeu? Mas aqui, como você está vendo aqui, olha que coisa mais linda está muda aqui, tá? Essa planta aqui você pode plantar elas em sacos, em vasos, tá? E ela fica muito bonita, por exemplo, neste vaso aqui, eu iria plantar ela aqui neste vaso, tá? Aqui, aqui são plantas, são vazio, que você pode trabalhar como comercializar ela. Então, você vai preencher aqui, este saquinho aqui, que é para mostrar para você o seguinte, quando você for plantar a areca bambu, você planta de 7 a 10 sementes, mas sempre espalhado em cada local, por exemplo, aqui você vai plantar uma, aqui você vai plantar outra, sempre espalhadinho assim, tá? Quando elas começam a brotar, ela vai ficar com o vaso bem cheio, tá? Desse jeito aqui, tá vendo? Você vai plantar. É uma planta que tem muita saída, pessoal, para decoração de mesa, para casamento, aniversário, para escritório e também é uma planta que ela se dá muito bem na sombra, tá? Na sombra. Então, planta bem mais para dentro de casa, onde o local é bastante, bastante ventilado, tá bom? Então, tá aí, ó, aqui tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Sete, sete sementes. Pode colocar até mais, tá? Aqui tem mais, você pode colocar assim, tá? Mas lembrando que você pode colocar mais fundo, ó, aqui eu coloquei cinco, aí você pode colocar mais uma, mais duas, que é para quando ele brotar, ficar bem cheio, bem surtido, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, aí eu coloco mais uma aqui, seis, sete, tá? Mas lembrando que não é assim, né? Para ficar na flor da terra, não. Isso aqui você tem que colocar, é, mais ou menos com cinco centímetros de profundidade, tá? Que é para não, não perder a semente. Então, isso aqui é uma semente, é, ela, ela tão assim, escura, porque foi colhida recentemente e aí eu deixei ela dentro de um saco e ela ficou meio pretinha, assim, a casca dela, mas ela tá totalmente saudável. Então, é, é uma palmeira também, que ela acaba a safa de semente dela rapidinho, tá? Então, nós temos aqui, uma quantidade grande de semente, caso você tiver, assim, interesse de trabalhar com plantas ornamentais, né? E aqui tá o canal, aqui, coisa linda, maravilhosa, tá vendo? Coisa linda, muito bacana. E, segundo as informações, né? A Nasa, ela fez uma pesquisa dessa planta aqui e a informação que ela purifica o ar, mas tem o ar mais purificado dentro do ambiente, tá? Essa palmeira areca. Então, é uma planta muito linda, muito maravilhosa e que você pode, pode adquirir ela, ela, aqui no beijo das plantas, tá ok? Aí você pode colocar ela no vaso aqui, por exemplo, olha como ela vai ficar super bonita no vaso. Dá uma olhada, tirando essa folha seca aqui, ó, ela fica super linda aqui no vaso, tá vendo? Então, tá aí, ó, isso aqui são tudo plantas que você pode plantar nos vasos, fica linda e maravilhosa, correto? Então, tá aí, gente, um forte abraço pra você, fica com Deus e que Deus abençoe você grandiosamente. Se você tiver de adquirir a semente, entra em contato conosco e nós enviaremos pra qualquer lugar do Brasil essa linda planta maravilhosa que é a palmeira areca bambu. Um forte abraço e fica com Deus. lembrando, assim, que também é conhecida como coqueirinho, tá? Ela é conhecida como coqueirinho, ok, gente? Então, fica aí, fica com Deus. Um forte abraço, dá um like pra nós e se inscreve no nosso canal. Que Deus abençoe grandiosamente.